Você que está me acompanhando na sua casa, trabalho, você está bem agasalhado. Infelizmente, muitas pessoas não têm roupas quentinhas para enfrentar o frio. E é por isso que a campanha do agasalho da NDTV é uma das ações solidárias mais importantes de Santa Catarina. A JUDE, além das 120 caixas solidárias espalhadas pela região sul do estado, também são parceiros de arrecadação dessa campanha as lojas Milhão, Alianda Pisos e Azulejos, Casa de Condomínio, Marcelo Automóveis e Momento Imóveis. E neste sábado, a equipe da NDTV estará na Praça Nereu Ramos, em frente à Casa da Cultura, das 9 horas da manhã até 1 da tarde, coletando doações, tá? Das 9 da manhã à 1 da tarde. Faça a sua parte e ajude quem precisa.